Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara... O quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É, eu nunca vi por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta ao camarão? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria com a gente? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Agora eu não quero te perfeitar a nossa consciência de sua consciência de sua vida. Ela é muito mais dura do que você pensa. Res kombinações de ktorque,. Eu não quero te perfeitar a nossa consciência de seus pontos. Obrigado. ケρ obsessed. Coayı sabendo de sua consciência. Ohm... Que droga. Não, tem um cabo lá em cima, temos que dar a volta. Vagalumes, digo, vagalumes de verdade. É, percebi. Vamos lá. É você, Bill? Onde você encontra ele? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então, vamos conferir. Vamos, vem. Vamos lá. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, mais um artefato. Me dá um tempo. Você está bem? Eu estou tentando aprender a assobiar. Você não sabe assobiar. Parece que eu sei assobiar. Vamos lá. 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 Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Você já jogou isso? Não. Mas tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Eu queria saber jogar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Aqui temos outro pingente. Essa não é a pior parte. É um trabalho do Bill. Aqui, mais um artefato. Quem mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. 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 Aqui, mais um artefato. Cara, isso é meio triste. O que? Toda essa música aqui parada, sem ninguém pra ouvir. Não sei, isso não é certo. Que diabos foi isso? É, mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Aqui temos uma porta para destrancar com a faca. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas pra cidade. Ele sabe como achar coisas. Cara, você... Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa. Você vai ficar bem. E aí? Vamos lá. Nossa, Bill sabe usar um arco? Acho que sim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Olha, podemos usar isso. Tá limpo, subindo. Tá bom. Tchau. 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 Oh, merda. Pfff O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Merda, olha isso. É. Sim... Escuta... O Bill não é exatamente... Um cara muito estável... Quando chegarmos lá... Deixa que eu falo... Entendeu? Aqui... Mais um artefato... Eu entendi... Isso tem que ficar claro... Ele não gosta muito de estranhos... O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo... Para conhecer você... Vamos sair logo daqui... Oh... Que droga... Essas coisas são muito legais... Esse é um jeito de fazer... É... Que droga... Vamos... Vamos... Fique perto... Isso... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo heroísmo e tal. Oh, Ellie. E o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga, eu estou limpo. Se eu vir algum pássimo. Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei... Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele para você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente. Pega meu carro. Aproveite. Pega comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merguinha. Foda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pense que eu devo, não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso.